Salve rapaziada, começando mais um fail no SKTBR pra vocês, o quadro aí que vocês tanto gostam e que a gente se amarra tanto de gravar também, mano, tem muito tombo engraçado que vocês mandam pra gente, na moral A gente tá aqui com mais uma lista e ó, mandaram muito tombo de novo, a gente selecionou os mais maneiros É difícil selecionar de novo Lembrando que esse quadro é patrocinado pela Kanui, então dá uma olhada nos links na descrição que tem links de promoções deles lá E vamos começar aqui que no final a gente vai escolher o nosso preferido, que a gente vai achar mais maneiro pra ganhar um voucher lá da Kanui Lembrando também, um pequeno aviso aqui Se alguém aí que está assistindo esse vídeo, por acaso, tem YouTube Premium saiba que você tem direito a ser membro de um canal por mês Sem ter que pagar nada a mais por isso Porque já paga YouTube Premium e tal, então tem direito a um canal por mês Você pode ser membro aqui do canal e ter acesso aos nossos vídeos antecipadamente Antes da data de lançamento você já pode assistir o vídeo Recado dado, vamos começar aqui com esse rapaz aqui LZ Skater O céu tá bonito Nossa Eu acho muito legal que se você pisa no skate com a confiança de que ele vai seguir reto Mas não, ele faz nada O skate faz o que quer E você viu que ele pulou bem um cepo de madeira Cepo de madeira gorda Bem duro Bem duro As vezes você cai e o skate tá de lado, então todo o seu peso vai pro lado Manobra que envolve shove it é complicado porque você não tem como confiar muito Se o champion não cair retinho, quando você pisar, acabou Olha isso, mano Mano, o babulho agarra muito Nossa, mano, e ele põe igual o Michael Jordan Mano A logo do Jordan Certinho assim a minha perna Muito bruto, olha isso Moleque Caralho Ai, coitado, ele deve ter se machucado muito Mas o tom ficou muito engraçado porque a perna dele abre, o braço dele vai pro lado Mano, deixa eu ouvir Moleque, o braço dele faz assim, depois faz assim Eu queria ouvir o que ele tá falando Mascou Mascou Coitado Mano, e ó, detalhe A galera sempre ri muito primeiro e depois pergunta se mascou ou não Mascou 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 Mano, é óbvio que mascou Claro que mascou, mó amor Nossa, mano, ele caiu Nossa, deve ter se machucado mesmo Espero que você esteja bem, Nathan Ah, esse daí também, o bagulho cuspiu pra frente Cuspiu Caiu de coxa no chão, ou de bunda De coxa Nossa, se ele cair sentado no caixote eu acho que ia ser melhor Ia ser mental com certeza Pelo menos é uma graminha, né Não sei se ele caiu na grama ou se ele caiu no cimento Foi meia-meia Eu acho que foi do... Deu meia-lua aí com a bunda, caiu meia-lua O que é perigoso também Meia-lua na grama e meia-lua no cimento Meia-lua Esse aqui é na marina, ó Olha Ensacou firme Será que ensacou, será que ele conseguiu? Esse corrimão ensaca Eu acho que ele se salvou Não, acho que ensacou mesmo Quem que é? Rasgou a calça Se ele fosse mostrar alguma coisa É, ele gosta Não queremos Ele acerta depois, ó Aleviana, custou uma calça e bolas Tá respondida a sua pergunta, velho Ele ensacou É, ele ensacou realmente E esse aqui? Madureiro Olha, mano Ai, meu ombro Mano, ele cai direto também E esses tombos são muito bobos Porque quando você tá começando a andar Você não tem noção da velocidade Você tem que tá Pra, tipo assim O skate continuar andando Porque às vezes a rodinha é muito mole Quando você cai no chão O skate trava mesmo É verdade Só que ele, eu acho que ele pisou Ele pisou na roda Pisou no chão talvez um pouquinho Ou pisou na roda Graja, boys Nossa! Ele continua caindo Porque não tem mais o negócio, ó Termina a calçada Ele cai mais ainda É E tem Tem uma De fundo, você ouviu? Esse daqui Temos a menina andando de skate Deu a batida lá Voltou Vai tentar a manobra aqui Foi jogada pra tá Parece que empurraram ela, tá ligado? Volta Ela mandou enquanto ainda tava subindo O que que falou? Batou a cabeça As razões são muito boas Bota a cabeça Cuidado 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 Ele viu a morte, mano Ele viu a morte Mano, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Num tombo desse Caraca, mano Olha, ele viu a morte E ele foi caindo com a cabeça primeiro Isso dá um desespero Caraca, isso deu aflição em mim, mano Eu imaginei acontecendo isso comigo Normalmente é quando você não tá com muita confiança É E aí você já tá meio cagado de mandar um negócio Cara, mas pior que é isso mesmo Porque você pode ver que ele tenta sair do skate Ele fica meio assim com o pé, ó Aham E aí que dá tudo errado Aí o skate agarra no pé quando não tem que agarrar Ah, a lixa não sai do seu pé direito nenhum Aí esse tipo de coisa acontece Ih, tem mais um dele Mulher, olha esse Foi uma garrafa Ele agarrou uma garrafa? Não, o shape quebrou Ah Que azar, hein Não dá pra andar Dessa forma com o shape trincado Então, rapaziada, fica cuidado aí pra subir 45, hein Com o shape trincado É bem específico, né Se for subir 45 Subir 45 vai dar errado Cuidado Ah, e esse eu gravei Eu salvei só por causa da narração Você vê, ó o que eu falei Ó, presta atenção Ah, e esse eu gravei Machucou, mano Ele riu Primeiro comemora E depois ele perguntou se machucou Comemora que filmou Depois pergunta se tá bem Não precisa nem de som A gente faz o som pra ele Isso é barba ou é máscara? Não sei Eu acho que é uma máscara É uma máscara Ó, gostaria de avisar que a máscara tá sendo usada incorretamente Você não está protegido do vírus, infelizmente Tem que proteger o nariz Tem que proteger o nariz Aqui tem informação E tem que proteger outra parte também que o skate fez Questão de ir lá saber se tava protegido ou não Tem que andar de saqueira É Ó, de chinelo, pode deixar que eu consigo A risada das pessoas é sensacional A legenda Progresso Nossa, quase que pega na moto ali, mano É, eu achei que ele tivesse batido, sei lá, com o braço na moto Ia tomar um esporro, ainda mais Nossa Mano, tudo pra dar errado aí De chinelo, pulando a jump Pulando a jump Tem jump ali? Tem jump, brilho? Achei que pôs só chão, pô É chão só, pô E não, viajei Ilusão de ótica Foi ilusão de ótica essa Olha aqui, parece muito uma jump de lado, ó Foi, é mesmo Enganado pela sua própria mente Então hoje, a gente vai dar uma dica de como mandar um flip Começou meio tutorial, mano Não sei se foi de propósito isso, não é possível Molequinho de som Ficou com a mão roxa, com certeza Vamos mandar um flip Nossa Mano, se foi de propósito, se foi armado, ficou muito bom Não, se foi armado, com certeza machucou também Excelente, muito bom, parabéns Um excelente vídeo Ai, qual a chance, mano? Ele foi pular um negócio, cai, pisa no outro Era um skate quebrado, ó O que acontece? As coisas dão errado num nível Que não molha O nose do skate bateu no skate que ele ia pular Aí ele pisou no skate que ele ia pular E depois pisou no skate dele Olha só, onde é que o skate foi parar? Ele pisou em cima, caiu... Nossa Mano, isso é muito chato, sério Muito bom, muito bom Quando a pista é muito escorregadia Ai, quase bateu com a cabeça Será que bateu? Bateu com a mão aí na nuca É, bateu E depois? Ah, ele volta, será? Mas ele... Caiu de novo Caiu de novo, mas se eu não me engano agora ele acerta Eu não ouvi som dele batendo na cabeça Óbvio Aí, ó Sim, ó o som Ele bate, ele bateu Ai, minha costela Já caiu Isso tem vários Isso tem vários Só de graça, rapaziada Esse a gente já viu Nossa, esse é muito ruim Nossa, o skate parece assim, ó Nossa, outro Ai, as plantas da mãe As plantas da mãe Pior que o tombo foi o tabef que ele levou Chega a mãe com a chinelada na orelha aqui, ó E as plantas Isso que ele bota, nem tudo são flores Exatamente Por quê? E aí, ó Ele odeia a natureza Já viu o desespero na face dele de que minha mãe vai me bater Olha esse Ih, meu Deus do céu Não pode desesperar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Perdeu o ligamento Já é, acabou Mano Não pode desesperar A escada é pequena Ele só sai do skate Não vai dar nada Crack Mas isso é azar também Eu não gosto de ver torcendo o pé, não Eu também não Eu fico Dá nervoso Mas a gente tá vendo aí, ó Sexta vez que a gente viu Tô tampando aqui Tão não Lucas SD Ué Como que ele caiu? Ai, meu moleque, só Não acredito Não acredito, velho E agora vai sandoar o mobo Não acredito, velho Mano, eu quero entender o que que houve Eu não consegui entender Não dá pra entender Não sei, ele saiu do skate E saiu do skate E rolou por algum momento Não sei E eu queria entender o que ele fala no final Não acredito, velho E agora vai acertar o lobo? Não sei, não sei Esse aí é o drop pela primeira vez Mas o primeiro acertou Ah, não É o primeiro rock'n'roll Confundi Primeiro rock'n'roll Primeiro rock'n'roll Eu morria de medo, mano De agarrar Eu também Olha isso E tipo, nem H Você fica assim Ah, não agarrou Pronto Não O que que ele fala? Ué Ou coé Não sei Ele deu com a cabeça no chão? Não, ele bateu em cima do braço Coé Ai, nossa Foi um coé que ele falou Foi torto, foi torto Matheus Telentino Dando um rolezinho aí De boa na pista Vai Vai, meu filho Mostre seu talento Ai É perigoso Isso é perigoso Você viu? Que a cabeça dele bate Morreu? Gente, não manda vídeo de nego que morreu não Foi em 2018 Eu acho que ele não bateu com a cabeça Mas ele fica tanto tempo ali Que eu fiquei preocupado agora Bateu não, bateu não, bateu não Ah, é Acho que a gente virou quando ele tava remando Lá vem o Michael Descendo o Moro da Tijuca Aí realmente Lá vem o Michael Tinha que ir com um pouquinho mais de certeza Porque Olha o corrimão suicida também É, eu tô falando por isso O estilo desse corrimão aí realmente Nossa, isso aí é um bloqueio de trânsito Não pode errar, mano Esse Olha O irmão desse não pode errar Ednilson Desespero Pegou na coxa? Esse aqui eu salvei, ó Dia que não teve win Só fail Aí olha os outros Meu Deus do céu Tem mais Olha o Jlow O Jlow é muito ruim Olha o desespero Ai, 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 ai Eu imagino que passou na cabeça dele, né Pézinho assim, tá ligado? Nossa E o corrimão aí embaixo O moleque Se empolgou Conversando No fundo Mais um Jlow Escapou o pé Ai Ai Não, não, não De boa Dá uma olhada pra nós Quando você tava chegando no corrimão Você perdeu totalmente o foco Você perdeu totalmente o foco O skate não desiste do pé Moleque, não Não vai me tirar do seu pé Não vai sair do pé Isso aí é aquele momento que o skate Ele reage de uma forma muito rápida Que você não consegue entender o que está acontecendo Sim É bug do Skater XL Ai, mano Será que ele tava inseguro também Que nem aquela outra manobra? Foi a mesma coisa Foi tipo isso, né Tipo, pisou Não sentiu muita segurança Tentou sair e não conseguiu Ai, quando você tenta sair do skate Mas o skate não sai de você, mano É muito amor É morte lenta Então, entre esses aqui que a gente viu A gente escolheu o que a gente achou O nosso preferido, né Não precisa ser o pior tombo Ou o tombo que deve ter doído mais Enfim A gente ficou em dúvida aqui Entre qual que a gente gostou mais É, foi meio chatinho escolher Mas a gente escolheu esse aqui, ó E, mano Deu... Cara, eu senti o que ele sentiu aqui Nessa hora que ele caiu Porque, cara Dá um mini ataque cardíaco Quando acontece isso com o skate É, na frente da sua cara Você só vê o chão chegando Não E seu braço aqui pra trás Você não vê Na hora que você pisca Você já tá no chão E aí, a gente escolheu esse também Porque ele quebrou o shape dele No outro vídeo que a gente mostrou também, né Ele mandou dois Que é a garra na 45 Então... Ele já aproveita Pega esse voucher aí E arruma um shape novo pra ele É isso Mas, mano A gente tem outros aqui Que a gente também considera preferido Mas a gente acabou escolhendo esse daqui E a gente não vai citar os outros Pra a pessoa não falar Pô, quase ganhei e perdi Tá ligado? Então, deixa aqui, ó Senão fica complicado Vai causar uma discordia Então, rapaziada Continue marcando a hashtag aí Que a gente tá vendo todos os vídeos Mano, tá ficando muito bom Muito engraçado Muito bom Mas, então, é isso Até o próximo vídeo Tamo junto, rapaziada Valeu Valeu